Claro, acompanhando aí esse trabalho. A polícia estava agora há pouco aí na rua Brilho Estrelar, Brilho do Luar, perdão, que fica em Cajazeiras 6. Eles saíram dos carros, fizeram incursões em uma área de mata, fizeram incursões nas ruas, nos becos e agora pegaram as viaturas e estão vindo para uma outra localidade, bem pertinho de onde a gente estava agora há pouco. Eles querem fazer uma varredura aqui também nessa parte de cima para ver se o corpo realmente está aqui no local. Mas é o que você já falou aí, Juca. Se a população puder ajudar com informações, a gente mantém aí o sigilo, o anonimato, mas é para ajudar uma família, gente, que está aí com o adolescente desaparecido desde a última quinta-feira, o Kelvin, que tem 14 anos. A família queria encontrar ele vivo, viu, Juca? Mas já está aí com informações de que o corpo pode estar nesta localidade e a gente está aqui também, junto com a polícia, acompanhando esse trabalho de busca do corpo. Não sei se os policiais vão parar aqui nesta localidade, se vão voltar. A gente está aqui, ó, ao vivo, ao vivo. A gente está aqui a todo momento acompanhando eles, eles se organizando, Juca. Não tenho certeza se eles vão descer aqui, mas essa localidade que a gente está fica bem pertinho da outra, que estávamos agora há pouco. A gente está junto com a polícia, junto com a família também. A família está com a polícia, viu, Juca? A família está com a polícia, mas a família está com medo de mostrar o rosto, tentando sofrer algum tipo de retaliação, está até com o rosto coberto. Mas imagine, Juca, um parente procurar pelo corpo de um outro parente. É doloroso demais participar de todo esse processo. Mas os familiares que querem encontrar o corpo para darem uma despedida digna para este adolescente. O Kelvin, a informação, Juca, é que ele não tinha nenhum tipo de envolvimento com a criminalidade. A informação é que ele teria saído de casa na última quinta-feira e não retornou mais. Seria morador aí de Cajazeiras. Dani, está me ouvindo? Mas infelizmente a gente está aqui, ó, entrando em uma... Dani está me ouvindo aí direto de Cajazeiras, fazendo buscas. Olha, eu estou com a equipe de Dani, eu estou com a equipe de... do Moto Juca. São duas equipes, eu quero encontrar Kelvin. Eu quero encontrar Kelvin. Aí, as duas equipes. Dani está seguindo a Polícia Civil, o DHPP, porque chegou a outra informação de uma possível localização do corpo. É uma área enorme, é uma área enorme. Cajazeiras está pegando fogo também, meu amigo. As duas equipes ao vivo. As duas equipes. Pega aí a Polícia Civil. Eu estou com a Polícia Civil. Já tem a localização nova aí? Já tem a localização nova? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então, vamos lá. Eles agora estão matando jovens, estão enterrando os corpos, hein? Atenção, Secretaria. Atenção, Secretaria de Segurança Pública. Atenção, Secretaria de Segurança Pública. Olha, eles estão matando e enterram jovens, para a família não achar os corpos. Meu Deus, que loucura é essa? Tem que tomar atitude, secretário. Tem que tomar atitude com tráfico aqui na Bahia. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, isso aí, todo dia é um jovem enterrado? Eu já estou com outro caso no IML daqui a pouco. Já estou com outro caso no IML daqui a pouquinho. Então, meu amigo, morador está passando informações aqui? É uma fonte, é uma fonte, um colaborador, nosso informante aqui. Não vou falar o nome de ninguém. Moradores aqui não podem fazer nada, Juca. A polícia está descendo, Dani. Vamos nessa, ao vivo. O carro está incursionando, a gente também está indo. Exatamente, Juca. Eu não te escuto bem, viu? Minha comunicação está com problema aqui, mas a gente está acompanhando aqui a polícia. A polícia que desceu aqui da viatura nesta localidade, uma localidade perigosa, inclusive, porque tem a atuação do tráfico de drogas, mas a gente está aqui acompanhando junto com a polícia, incursionando, porque a polícia quer localizar o corpo de Kelvin Araújo, esse adolescente de 14 anos, Juca, que está desaparecido. A família está recebendo muitas informações. O Alô Juca também acaba de entrar neste caso. A gente quer ajudar essa família a encontrar aí o Kelvin, esse adolescente de 14 anos. A gente está aqui acompanhando a polícia, claro, abordando aqui alguns moradores para ver se não estão com drogas ou armamentos. A gente está agora aqui ao vivo acompanhando esse trabalho da polícia sendo feito. Tem um rapaz ali que está sendo revistado neste momento aqui agora, Juca. Olha aí, ao vivo a gente está mostrando aí o trabalho da nossa polícia civil, departamento de homicídios e de proteção à pessoa. Será que eles vão encontrar alguma coisa, Juca? A gente está aqui ao vivo mostrando esta movimentação. A polícia está com algumas informações também, informações que são passadas aí para a nossa polícia também. Eles estão fazendo abordagem aqui e estão querendo a todo momento ajudar essa família a localizar o corpo do Kelvin, esse adolescente que, segundo a família, não se envolvia em nada e que estaria aqui em uma área de mata aqui em Cajazeiras 6. E a gente está impulsionando, a gente está acompanhando esse trabalho que está sendo feito aqui, viu, Juca? A gente está ao vivo aqui mostrando essa situação. A área está cercada de policiais, não só aqui onde a gente está, mas também aí do outro lado da rua. A área totalmente cercada aí de policiais. A gente vai acompanhando aqui. Dá para ver também que entre as casas tem muito matagal, uma área extensa de mata aqui na localidade. Se você também receber alguma informação, Juca, manda aqui para a gente, para a gente repassar para a polícia. É um trabalho aí, uma força-tarefa para ajudar a família. Oi, Juca, agora te ouço. Morador mandou agora aqui, um colaborador. Juca, Juca, moradores aqui não podem falar nada. Uma vizinha perguntou qual foi desse menino. Aí falaram, é alemão, vai morrer. É alemão, vai morrer. A história é essa. Falaram, é alemão, vai morrer. Então, meu amigo, então, quem tem filho jovem tem que alertar o filho. Tem que alertar o filho. Eles estão matando, estão enterrando os corpos. DHPP está aí, Cajazeiras. Força-tarefa. Mais mensagens chegando aqui. Olha, o principal é um gordinho chamado Beethoven, que é o traficante. O outro é Kaique e Rodrigo, sobril de um policial. Tem Ismael também. Pegou um aí, foi, Dani? Grampiou um, grampiou um. É isso, Juca. Ele está aqui pedindo para chamar a avó. Pelo amor de Deus, chama a minha avó, chama a minha avó. Está dizendo aqui que é menor de idade. Não sabemos ao certo se ele é menor de idade realmente, mas é a polícia trabalhando. É o trabalho da nossa polícia civil, que está aqui nesta localidade, que é conhecida como Cajazeiras 6, mas é identificada também como Águas Claras. Estamos pertinho aqui também de Castelo Branco. Vale ressaltar, aqui os moradores entraram para dentro de casa quando perceberam a chegada da polícia. As informações também chegam aí para a polícia. Esse homem aqui agora, que acabou alterando tudo aqui agora, acabou de entrar na viatura. Cuidado aí, Cacau. Acabou de entrar aqui na viatura. Ele pediu para chamar a avó, chama a minha avó, chama a minha avó, pelo amor de Deus. E a gente está aqui acompanhando esse trabalho que está sendo feito. É uma área, viu, Juca, que como eu falei, é identificada como Cajazeiras 6, Águas Claras, e fica pertinho também de Castelo Branco. Do outro lado já é Castelo Branco. É uma área que tem um matagal, é uma área de mato. Então, os policiais estão atentos aqui a cada beco, a cada travessa e também a esta área de mato. Mais um morador aqui sendo abordado. Esse motociclista está sendo aqui abordado pelo policial, né, para ver se tem drogas ou armamentos aí dentro da mochila. Está perguntando se ele pode seguir adiante. É a rotina aqui dos moradores desta localidade, que está sendo um pouquinho alterada por causa do trabalho da nossa polícia, né. Os familiares do adolescente de 14 anos pediram o apoio da polícia. Os policiais, então, vieram aí procurar o corpo deste adolescente de 14 anos, o Kelvin. A gente está aqui nesta localidade acompanhando aí as abordagens sendo feitas. E este jovem aí, viu, que está com o cabelo pintado de branco, Juca, que foi abordado também, alterou tudo aqui e pediu para chamar a avó dele. A gente está aqui, então, acompanhando. Você quer falar comigo, Juca? Pois não? Olha, Dani, a gente está acompanhando com total exclusividade essa situação aí. Duas equipes, duas câmeras, daqui a pouco tem drone. Eu estou com duas equipes, a polícia civil está indo para cima, departamento de homicídios. Aí é o tráfico de drogas. Aí são as facções que estão matando. Que inicial é isso aí? C o quê? C, E ou C, F? Olha, meu amigo, é o seguinte, é o seguinte, não deixe seu filho na rua de bobeira. É isso que está acontecendo, não deixe seu filho na rua de bobeira. O tráfico está matando. Tem mais mensagens chegando aqui? Mais mensagens chegando. Corpo está onde? Você que tem informações, passa para mim, que eu vou passar para a Dani aqui, que está junto com a polícia. Olha, o pai de Kelvin, o cara está mandando aqui. É olheiro da facção rival, usa craque, a mãe dele também. Ele foi criado na rua. São informações que estão chegando aqui a todo momento para a gente. Não sei, cabe a polícia civil investigar. Dani, o corpo está na rua Brilho do Luar. Aonde é? Tem mais informação? Numa escadaria? Olha, Rua Brilho do Luar, em uma escadaria, é isso? Manda foto para a gente aí, irmão, por favor. Ô, Dani, Rua Brilho do Luar, você está perto dessa rua? Olha, Ju, que estamos sim. A gente estava lá agora há pouco nessa Rua Brilho do Luar. A gente vê aqui uma pichação, mas logo ali embaixo tem uma outra pichação das três letras do BDM, logo aqui pertinho de onde nós estamos. Pichação do BDM, aqui já parece que é uma outra pichação CF. Olha, a avó desse jovem está aqui já brigando com ele, ele está dentro da viatura. Essa avó está aqui brigando com ele, dizendo que ele tinha que estar dentro de casa. Está aqui também alterando tudo com ele, brigando com o jovem. Aí, ó. Não, parece que não é a avó, viu? Parece que é a mãe desse jovem, essa de camisa rosa aí. É a mãe do jovem. Parece que a avó ainda está vindo. Senhora, a senhora quer falar? Está nervosa, né? Mãe sofre. Por quê? Não sou mãe, não. Eu sou tia. A senhora é tia. Eu sou tia dele. Eu estava me preparando para ir trabalhar para isso. Olha como é que eu vim. Ele fica para chamar a avó, ele é muito apegada à avó, né? A minha avó, ele é a minha mãe, minha mãe que sempre criou ele. Olha, a gente está aqui na rua acompanhando. Parece que a avó está descendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com a avó. Olha a avó. Olha. Calma, senhora. Calma. Olha, ela está pedindo para a gente não gravar, a gente vai respeitar. É uma senhora, está aqui alterada também, nervosa e não é para menos. Está conversando com os policiais. Vamos respeitar aí esse momento, né? A filha pediu para a gente não gravar, mas essa idosa... Isso é desobediência, a gente fala com ele e não obedece a gente. Já é barbeiro, já fez informática, já é sua avó aqui, entendeu? Ele é meu dependente, ele de prancelho. Calma, vem cá. Ele é meu dependente. Sabe o que é isso? Desobediência. Ele corta cabelo, é? É, ele é barbeiro, olha aí, ele aí é barbeiro. Tem informática, tem tudo. Não sei, não entendi o que foi que houve, não sei o que foi. O que foi que houve? O que foi que houve? Eu não estou entendendo o que foi que houve. Eu já moro há 41 anos aqui, minha senhora, nunca tive nada. Teve um miserável que matou meu filho e agora eu estou aqui. Eu com 82 anos... Seu neto, senhora. Jacira, sua filha está lhe chamando aqui. Seu netinho aí está com um problema aí. Olha, Juca, já vi aqui que a tia já falou, a tia já falou, a tia já falou, você não vai para casa de mulher nenhuma. Você vai para casa, que ele estava querendo para a casa de alguma mulher, mas a tia já falou que ele vai para casa agora. Muito obrigada a vocês, muito obrigada. Pelo braço, senhora, leva para casa. Aqui, ó meu amor. Pega ele pelo braço e leva para casa esse rapaz aí. É isso, estão dando água aqui para ela. Vocês conhecem o Kelvin que está desaparecido? Não sei quem é, nenhum crime. Você não conhece, né? Nós somos trabalhadores, nós somos honestos, já trabalhamos há muito, já moramos há muito tempo aqui. Ninguém nunca se envolveu com nada disso. Não é possível. Agora a gente tem que misturar em vagabundagem? É isso, viu, Juca. A avó chegou aqui nervosa, conseguiu pegar o neto, disse que o neto é barbeiro. O clima esquentou um pouco aqui nesta localidade. A gente está acompanhando, a gente segue. São muitos, muitos policiais que estão aqui nesta localidade. Você, a todo momento, recebendo informações. Estamos pertinho aí dessa rua que você citou, Abrilho do Luar, em Cajazeira 6, que muitas pessoas identificam aí como Águas Claras e fica pertinho também de Castelo Branco. Descendo aqui, Juca, é uma área de mata. Dá para ver que os policiais estão aí, claro, com todo cuidado, porque podem ter homens armados, tanto no Matagal quanto em algumas casas daqui também. Então, os policiais estão atentos aí a toda a movimentação. Tem alguns moradores que estão aí nas ruas. A informação também é que os pais já estão indo buscar aí os filhos nas escolas, né, diante aí dessa operação que está acontecendo aqui nesta localidade. Pega meu celular aí, vai, vou orando. Cadê ela? Oi, oi, Juca, pode falar. Está chegando o seguinte. Olha, avise a Dani, esses traficantes ficam na rua atrás do posto de saúde de Cajazeiras 4. São remanescentes da quadrilha do final do bebê. Eles estão enterrando os rivais vivos. Enterra vivo. Tem mais mensagens chegando aqui. Um abraço, meu amigo, tenente R. Filho, da 17ª Companhia. Olha, tem mais mensagem aqui. E, meu amigo, é o seguinte, o bicho está pegando. Juca, esse Ismael que você falou, o nome dele agora, ele é aliado daqui de Pernambués. Era morador da localidade do Barro, mas mora atrás do colégio mais conhecido como Ismael Pezão. Diz que é cabeça cara também. Mais mensagens chegando. Manda localização para mim aí, guerreiro. Tem um rapaz que diz que está na frente do corpo. Manda para mim, o corpo está no mato. O corpo está no mato. Manda para mim a localização aí, por favor. Juca, o tráfico de drogas está destruindo as famílias. Está assim, irmão. Está destruindo as famílias. E papai e mamãe tem que saber do filhinho da filhinha. Esse cara que a polícia acabou de soltar é Rian, aqui do bairro de Cajazeiras 6. É perigoso, só um armado. Olha, é o netinho da vovó, é? Rian, só um armado. O rapaz mandou aqui. Cadê a polícia investigar? Olha, é o netinho aí daquela coroa. É o netinho. Olha, Beethoven, Fernando, Ismael. Eles estão enterrando as pessoas em Cajazeiras 6. E olha, enterra a pessoa viva. É, meu amigo. Vai morrer lá na terra sem ar. Tem mais informações aqui. Cajazeiras 6. O bicho está pegando, Juca. O tráfico está matando. E outra coisa. Pegou o celular. Tem foto fazendo sinal? Já era. É pena de morte. No país tem pena de morte? Me responda a você que está em casa. Tem ou não tem? Tem sim. Claro que tem a pena de morte aí. Olha a pena de morte aí. Olha a pena de morte aí. Me responda, tem ou não tem? Tem aí. Tem lá nos Estados Unidos. É injeção letal. Quem mata é o governo. A depender do Estado. Aqui, quem mata é o traficante. É. Quem mata aqui é o traficante. Olha, a vontade que eu tenho é de ir embora de ser aqui. E morar em outro lugar. A vontade que eu tenho é essa. Todo dia. Todo dia é isso. Todo dia é isso aí. Já tem um outro caso no IML com o Ramon. Daqui a pouco eu vou chamar um outro jovem desaparecido. Que a família buscou aqui. E as portas aqui estão abertas para o povo. Dani, como é que está a situação de momento aí? Mais alguma informação junto com a polícia? Diz que denúncia é 181. Eu vou voltar mais uma vez aqui. 181 é o diz que denúncia da polícia, Dani. Exatamente, Juca. Os policiais estão recebendo aí as informações de que o corpo pode realmente estar nesta área de mata, perto do campo da 6 e da escadaria. Então eles vão entrar agora nas viaturas e vão deslocar para lá. E a gente vai junto com a polícia. A gente vai junto com a polícia. Eles estão fazendo uma varredura aqui no local. Já olharam essa área de mata aqui da localidade. Estão aqui conversando a todo momento, né? Que é uma área que tem aí a atuação do tráfico de drogas. Podem ter homens armados aqui também. Então os policiais estão atentos. E o Alojuca, claro, sempre acompanhando aí o trabalho da nossa polícia. Que quer ajudar a família do Kelvin, que tinha 14 anos, que está desaparecido há 5 dias. A informação é que o corpo está nesta localidade. A polícia e também, claro, o Alojuca quer ajudar essa família aí que quer encontrar o corpo desse adolescente. A informação então é essa, viu, Juca? Que o pai do Kelvin seria olheiro aí do tráfico da facção rival. Só que a informação é que Kelvin, coitado, não entrava em nada. Esta é a informação que chega pra gente, que Kelvin não entrava em nada. A gente vai seguir acompanhando aí a nossa polícia. A gente está com o Motolin, que está com a nossa equipe também aqui no local. Os policiais só vão sair daqui depois que checarem, depois que fizerem uma varredura. E a gente, Juca, claro, depois que a gente começa uma história, a gente vai até o fim. A gente entrou nessa história, fomos a primeira equipe de reportagem, como sempre, né? O 01 da Bahia sempre chegando o primeiro. Então, fomos a primeira equipe de reportagem a chegar no local e vamos até o fim. Vamos ajudar aí essa família a encontrar o corpo desse adolescente de 14 anos, o Kelvin. A gente está passando aqui, a todo momento a gente vê pichações de facções criminosas, né? Tem muita pichação aqui do BDM, da facção das três letras. E aí a gente está aqui incursionando por dentro, viu, Juca? Os policiais, claro, a todo momento atentos aí às casas. Podem vir aí, pode vir bala, né, Juca? A verdade é essa, as facções estão armadas até os dentes. Podem ter homens armados tanto na área de mata quanto nas casas. Então, aqui, todo mundo atento, todo mundo tenso. Dá pra ver também que as casas aqui, algumas casas estão cravejadas de bala. Tem marcas aí de disparos de arma de fogo. Polícia civil trabalhando, fechando o cerco aí. Pode ligar a sirene, Juca. Fechando o cerco aqui em Cajazeiras 6, Águas Claras, pertinho também aí de Castelo Branco. A gente está aqui junto com a polícia. Olha aqui, ó, tem uma vala enorme aqui do lado, uma vala enorme, uma área de mata. A gente está indo agora pra esta localidade onde a polícia recebeu a informação que o corpo estaria. Você também está ajudando muito aí com as suas informações, viu, Juca? Você quer falar comigo? Continua aqui, viu, a Pronto Emprego. Pois não? Continua aí, Dani, continua aí. Nós temos duas equipes. Nós temos aí todo o efetivo, pra cima desse caso. E um outro detalhe, CF que nós mostramos ali, era a turma de Cote e Firmino. CF, Cote e Firmino. Lembra? Firmino morreu. Firmino morreu, me lembro muito bem. Eu acho que Cote morreu também, viu? Eu acho que Cote morreu também. Foi em outro estado, não me lembro aqui, eu vou olhar aqui no Alojuca aqui. Eu acho que Cote morreu. Olha, Cajazeiras, tem um batalhão da polícia militar em Cajazeiras, um batalhão. Se chama 22º Batalhão. Cote está preso, é? Ah, Cote não morreu, está preso em Minas. 36 anos. Qual o nome dele? Elton Costa Bonfim. Cote não morreu, quem morreu foi Firmino. Cote está lá em Minas preso. Esse batalhão da PM não tem efetivo. Tem batalhão, é esse batalhão. Tem duas viaturas pra rodar Cajazeiras toda. Águas Claras, Cajazeiras, Boca da Mata, BR. E eu vou chegar aqui, eu vou cobrar do policial? Não. Como é que eu vou cobrar do policial o resultado? Vou cobrar o quê se não tem efetivo? Tem bairro em Salvador que só tem uma viatura, companhia, que só tem uma viatura rodando. Eu estou cansado de falar isso aqui todo dia. Não adianta entregar armamento, colete. Tem que ter efetivo. A polícia civil parou também. É operação, freio de mão puxado. Não deram aumento pra polícia civil, salário é desse tamanho, ó. Policial civil aí passando fome. Ninguém pode falar isso não, mas eu falo, eu falo. Cadê você, Dani? Cadê você, Dani? Junto com a polícia civil, parabéns aos guerreiros do departamento de homicídios. Fazendo buscas, inteligência. Já dizia meu amigo Paulo Portela, final do Portela. A polícia não tem bola de cristal. Precisa da sua informação. Vamos lá, Dani. Exatamente, Juca, aqui é uma área que tem uma vala, tem um matagal também, é uma rua estreita. A informação é que está num campo aqui perto. Os policiais estão em busca. Eles não vão desistir enquanto não encontrarem aí o corpo desse jovem. A gente vai entrar no carro também, que eles estão fazendo a volta aqui. A gente vai acompanhar aqui. A gente só vai sossegar também quando a gente conseguir ajudar esta família desse jovem que está procurando o corpo. Mais uma viatura da polícia civil aqui, reforçando aí o time dos policiais civis, que merecem sim o nosso respeito, que estão trabalhando. E a gente está aqui acompanhando. Juca, parece que vão sair desta rua porque já receberam a informação de que o corpo está em uma localidade aqui bem pertinho. A gente vai incursionar junto com a polícia, sempre o Alojuca indo para cima, chegando primeiro. A gente está aqui, a primeira equipe de reportagem a chegar no local. Estamos em Cajazeira 6, aqui em Águas Claras. E a gente vai acompanhar aí esse trabalho da polícia. Podemos encontrar o corpo do Kelvin ao vivo em Juca. Podemos ter novidades daqui a pouco, ao vivo aqui. A gente pode trazer a notícia desse corpo aí, que pode ser encontrado aqui agora a pouco. Daqui a pouco a gente está indo aqui para mais uma localidade. Já percebeu, né? Que já fizemos duas paradas porque os policiais estão procurando, né? Estão recebendo informações, estão procurando. Não é uma localidade de fácil acesso, pelo contrário, tem muitos becos, muitas travessas estreitas. E a gente está aqui margeando esta rua aqui, que tem uma área de mata muito grande também. Então, os policiais estão tendo aí todo o cuidado também. Estão atentos aí a qualquer tipo de movimentação suspeita. A gente está aqui, ó, indo junto com a polícia. Aqui já tem uma área, uma localidade que tem uma ponte também, viu, Cacau? Tem muito mato aqui, tem uma ponte. E a gente está seguindo aí, junto com a polícia, para esta localidade que eles receberam agora a pouco, que pode estar o corpo aí do Kelvin de 14 anos. As informações chegam a todo momento. A gente está ao vivo. A polícia não tem certeza do local exato, mas precisa procurar. Para achar, precisa procurar. Você sempre fala, Juca, que só pega flagrante quem aborta. Então, só acha quem procura. E a polícia está procurando, está fazendo o trabalho dela aqui. A família do Kelvin está pedindo ajuda à polícia. A polícia está indo para cima. Essa aqui é a verdade. E o Alô, Juca, também ajuda com o quê, Juca? Com visibilidade e com informações também que você a todo momento recebe aí da população. A nossa população de bem também pode ajudar a polícia. E essa família que está desesperada querendo encontrar o corpo do Kelvin, Juca. Você está me chamando, Juca? Olha, Dani, 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 está chegando informação. Podemos ter um final para essa história. Está chegando informação. Estou passando para você pelo WhatsApp. Podemos ter um final nos próximos minutos. Atenção, a polícia já está também com a informação. Recebemos a foto agora. É do corpo? A foto é do corpo? Da localização. Dani já está indo para lá. DHPP na pista. Olha só, o chão é de barro. O chão é de barro. É areia. Eu estou voltando já já. Em 30 segundinhos eu volto. Segura aí. Segura aí. O chão é de barro. O chão é de barro. O chão é de barro. O chão é de barro.